Marcos, espera, meu querido Depois de pagar, você para, você viu o cara, passa, aí você joga Vai, 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 mostra a sua habilidade Vai, Kiel, vai, Kiel, vai, vai Vai, você tá ruim Ai, cara Ruiz, né? Eu não trouxe minha chuteira Vai, Kiel, vai pra cá Vai, Kiel Vai, Kiel Vai, Kiel Vai, Kiel Vai, Kiel Vai, Kiel Vai 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 Junta daí já, Kiel Vai, Fih Aqui eu fui selecionada por Cacol Foi muito ruim Vamos pra seleção Vou representar Vai Vai Só no toquinho, vai, Kiel Vai, Kiel Vai, Kiel Vai, Kiel Vi Ai, meu Ai, meu Você é louca Não, louca que você é louca, Kiel Ó, Senhor Ai Ai Vai Vai É só você correr atrás da bola A igreja aqui é ligeira Aqui é concentração Acabou o primeiro tempo Acabou o primeiro tempo Aê cara Aqui não resolve o problema do Brasil Aê Manda aqui na caixa do meu peito Você vê o silicone na paper Você dói Foi fora Ai cansei